Circulação. Oferecimento? Steaks. Seu churrasco com mais sabor. Universidade Brascubas. Respeito a sua inteligência. Estamos começando com mais um programa Circulação aqui pela NETCIDADE. Olha só, dia 11 de maio estreia a nova temporada do programa Circulação. Novo cenário, nova abertura, novo quadro, tudo novo para você que acompanha o Circulação já há 3 anos. Então, ó, vai bem no dia das mães, né? Então reúne a mãe, o pai, a família toda para você acompanhar e assistir a estreia da nova temporada do programa Circulação. Bom, hoje tem o quadro Gente, uma entrevista com uma jornalista que veio de São Paulo para fazer uma entrevista com a gente aqui, para falar sobre os bastidores da publicidade brasileira e ainda da maior premiação da publicidade mundial, que é Cannes, premiação de Cannes. Daqui a pouco você vai ver nesse quadro Gente. Vamos para o quadro Centenário que homenageia os 100 anos de imigração japonesa. Hoje você vai conhecer um pouco da cerimônia do chá. O cerimonial do chá é um ritual sagrado do Japão, realizado para homenagear um convidado. É uma cerimônia de paz, de concentração, é um ritual espiritual oferecido para um ente querido. Então, tanto pode ser ele uma esposa, um noivo, um amigo, um pai, uma mãe, tanto que a gente realiza esse cerimonial. Existem vários tipos de cerimônia. Esse é um tipo de ritual, mas basicamente é isso. É uma cerimônia, um ritual de dedicação para o outro. Então, tudo que envolve o ritual, ele é feito com muita concentração, com muita dedicação, oferecido para o outro. Aqui em Mogi das Cruzes é uma das pioneiras. Ela realiza esse cerimonial na residência dela. Nossa, então, é mais para estrangeiro que não pode sentar no tatame, porque sentar no tatame é dor nas pernas. 15 minutos, né? 15 minutos sentado no tatame não levanta mais. É por isso que essa é mais para estrangeiro. O programa Circulação vem com tudo na sua quarta temporada. A partir de 11 de maio, novo cenário, nova abertura e muitas atrações. As personalidades da cidade e da região com a cara do Circulação, com Gente 2008. Na balada, Anderson Magalhães cai na noite mojando e mostra tudo na Beats. E ainda, eu numa divertida e rascada na estreia do Mão na Massa. E as novidades não param por aí. Em junho, o programa reunirá mais de 500 pessoas na terceira balada do Circulação. E na internet, tudo novo e com conteúdo exclusivo. Circulação, em comum e com a cara do Mojiano. Quarta temporada, estreia dia 11 de maio, às duas da tarde. Você vai ficar de fora, né? Para fazer o seu churrasco ainda mais gostoso, deixe a festa da sua empresa nas mãos da Steaks. Os melhores produtos da região e atendimento personalizado você encontra em um só lugar. Steaks, o seu churrasco com mais sabor. Voltamos. E o ator global, Circulação Sampaio, é o garoto propaganda da coleção Outono e Inverno, lá da Ard, Moda Masculina. Está vendo aí nas fotos, alguns dos modelos que você encontra lá na Ard, no corredor da livraria Siciliano, no Mojishopping. Muitas novidades. Vai lá para todas as idades, para todos os públicos. A equipe da Ard está te esperando lá. E Anderson Magalhães, toda semana, em uma balada diferente aqui na nossa região. Hoje, Electrobooks, lá do Novo Xixo. Olha só, Pits, como sempre, presença confirmada aqui no Mojixo, toda quarta-feira sai. Electrobooks, gente bonita, gente descolada. Mojixo, só mulherada bonita. Olha essa loira, gatinha. Cristina, qual o dia que você vem mais no Mojixo? Quarta ou quinta-feira? Venho mais de quarta-feira. Sai, curte ou sai? Curte ou sai. Legal. Namora ou está solteira? Solteira, solteira. Viu? Esse cara está perdendo tempo. Família. É namoro ou amizade? Amizade. Minha colorida, mas amizade. Qual é o seu nome? Douglas. Amizade, amizade, amizade. Érica. Qual o melhor dia do Mojixo? Quarta. Sai na cabeça. Ah, eu disse. Olha só, Mojixo, pegando fogo, quarta-feira, Electrobooks. Carla, jornalista, é isso? Aham, me formei em dezembro. Olha só, e ela está indo embora da terrinha do caqui. Vai para onde? Vou para Minas, Muzambinho. Mas vai trabalhar lá? Assessoria de imprensa. Legal, maravilha. Eu conheci ela hoje, mas já estou sentindo saudade. E essa gatinha Priscila, morena, bonita, namora ou está solteira? Solteira. Solteira? Não pode, tão bonita assim. Os caras estão perdendo tempo. Valeu, gata. Obrigado. Obrigado. Peguei um cara ali de fundo, meu amigo meu, Silvio Morão. O cara tem gente de balada também. Vem aqui. Esse é o cara, Silvio Morão. Meu, ele foi dono de casa noturna aqui em Mogi. E o cara manja de balada. Queria saber de você. Buxicho, qual o melhor dia? Quarta-feira. Gosta do eletro? Adoro. Muito bom. Ah, legal. Você viu? Bonito. Passou bacana. Mulherada bonita. Bonita. Quarta-feira é o dia, vem para cá. Essa é minha amiga, linda, maravilhosa. Quero te perguntar uma coisa. Buxicho, qual o melhor dia? Todos, né? Mas qual que você vem mais? Quarta. Aê, Psy na cabeça. Esse cara manda bem no Psy, hein? É isso aí. Quarta-feira, eletroboops. Eu sei que a moçada bonita vem para cá, a moçada descolada. Esse som, Psy, você só faz aqui de quarta-feira ou você toca em raves também? Nós tocamos em raves também. Além da quarta-feira, temos um projeto também lá na Loft. Estamos com um quadro de agora fazendo versus, eu e o Cassiano, com o nome de Star Groove. Entendeu? Que é a veste. E fazendo produção também, estão preparando um live. O pessoal está cobrando, 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 cobrando da gente. Legal, ó. E eu sou fã desse cara. O som dele é muito bom. Com licença. Esse beijo na boca. Tô. Ha, ha, ha. Aqui a gente pega tudo. Não, é rapidinho. É namoro ou amizade? Namoro. É? Namora há quanto tempo? Um ano já. Ô, pensei que ia falar assim, começamos hoje. Ah, não. Melhor dia do buchicho qual é? Quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira do quê? Do Psy? É. Legal, valeu. Obrigado. Aí, ó. Esse buco-buco, buco-buco aqui da pista. Como é seu nome? Nelly. Gata, hein? Obrigada. Qual o melhor dia do buchicho? Quarta, lógico. Por quê? Ah, olha o movimento, né? E o som? Muito roxo, show de bola. Esse é o Thiago. Thiago manja de balada. E sabe que música boa é? Sai. Sai. Vem direto aqui no buchicho de quarta? Sempre. Quarta-feira é o ponto aqui. É o melhor lugar de mojim pra quarta-feira pra pisar, hein? E pega a mão da mulherada. Então, aí, né? Tem o que puder, né? É, ó, viu? Se deu bem. Vem pra cá também. É isso aí. Beats fica por aqui. A gente se vê semana que vem.